Fala galera, muito prazer, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube para você que é novo, que não conhece meu trabalho, muito prazer, eu me chamo Romário Bruno eu sou empreendedor digital, eu trabalho com marketing digital desde 2017 e aqui nesse canal eu trago conteúdo exclusivo para ajudar você que deseja ganhar dinheiro através da internet deseja ser um afiliado de produtos físicos, produtos digitais deseja ter uma renda extra de verdade ou até mesmo um negócio sólido através da internet então convido você a se inscrever aqui no nosso canal, clica nesse botão de vermelho aí abaixo ativa o sininho das notificações para você receber todos os novos vídeos e já vai deixando um like porque hoje eu tenho uma oportunidade única e incrível para você que já é um afiliado ou até mesmo pensa em ingressar nesse mercado ou até mesmo já faz vendas, por que não? você que já vende como afiliado, uma excelente oportunidade de você mudar o patamar do seu negócio o que eu tenho para falar aqui com vocês hoje basicamente é sobre um dos melhores produtos para você promover através da internet um produto com baixíssima concorrência e um nicho com um mar de infinidades para você explorar um produto onde você vai ganhar até 90% na comissão é isso mesmo, o produtor vai pegar o bolo, vai cortar uma fatia, vai tirar essa fatia e vai te dar todo o restante da comissão você pode ganhar até 90% com esse produto para você que deseja trabalhar com tráfego pago, deseja fazer anúncios através do Facebook, do Instagram é uma excelente oportunidade para você ter um ROI positivo um produto com uma extrema qualidade para o consumidor final afinal de contas foi elaborado por 11 médicos especialistas em várias áreas diferentes o que eu tenho para apresentar para vocês aqui não é mais um produto de ganhar dinheiro pela internet é uma coisa que muita gente se reclama compra um curso de marketing digital quando vai olhar é apenas um curso que ensina a vender o próprio curso o que eu tenho para te apresentar aqui é algo que sim você vai receber um treinamento para você promover esse produto caso você não saiba absolutamente nada de marketing digital porém é totalmente fora de nichos de empreendedorismo e dinheiro online o que eu tenho para te apresentar aqui é um produto no nicho de maternidade para mulheres gestantes e mulheres também que já tem seus bebês de até 6 meses esse produto se chama mamãe completa produto extremamente bem elaborado onde você vai ter um vasto material para você estar divulgando esse produto uma infinidade mesmo de material produto de extrema qualidade para o consumidor final eu tenho certeza que os seus clientes não vão se arrepender de consumir o seu produto afinal de contas a gente sabe que hoje os produtos eles estão totalmente focados apenas em geração de tráfego, na oferta quando a gente vai olhar o produto por dentro a gente tem uma bela de uma decepção e não é o caso desse produto que é um produto completamente elaborado por vários profissionais e assim você vai sair na frente de muita gente promovendo esse produto porque existe alguns critérios que você precisa seguir para promover esse produto tá certo? não é qualquer pessoa também que pode sair por aí promovendo não adianta você fechar esse vídeo agora correr procurar esse produto afinal de contas ele está oculto dentro da plataforma então você simplesmente não vai encontrar se você sair para procurar agora existe alguns critérios que você precisa seguir para você sair na frente da concorrência e vender muito através desse produto e também não vai ser um linkzinho aqui que eu vou te passar de convite para você se afiliar e já começar a vender o que você vai fazer? vai ter um link aqui na descrição desse vídeo onde você vai cair uma página lá você vai colocar o seu e-mail e nos próximos dias você vai receber informações de como proceder lembrando que essa oportunidade é uma oportunidade única e exclusiva nicho com baixíssima concorrência um mar de infinidades aí para você estar trabalhando material extremamente vasto você vai receber treinamento para promover o produto é tudo mastigadinho seja você que está ensinando agora não tem noção nenhuma de ou você que fez lá o seu cadastro não está conseguindo vender absolutamente nada e até mesmo você que já é afiliado e já vende já ganha o seu dinheiro você pode ter certeza que você vai mudar de patamar o seu nível promovendo esse produto eu garanto a qualidade desse produto produto de altíssima qualidade uma oferta extremamente irresistível num nicho de baixíssima concorrência onde você vai ganhar até 90% de comissão e não é todos os afiliados que vão ter essa oportunidade pois esse produto não se encontra lá na plataforma de maneira explícita você precisa realmente passar por uma seleção para promover esse produto então faz o seguinte clica no link que vai estar aí na descrição para você obter mais informações você vai colocar o seu e-mail depois você confere lá no seu e-mail se não caiu na caixa de spam para você receber os e-mails aí nos próximos dias e saber como que você pode usufruir dessa oportunidade única e exclusiva então eu espero muito cara muito mesmo que você faça parte do time do Mamãe Completa eu tenho certeza que se você realmente se tornar um afiliado desse produto você vai mudar de patamar através da internet você que está começando vai começar com o pé direito vai vender muito através da internet você que já vende vai mudar de patamar o seu negócio eu espero muito ter ajudado vocês apresentando essa oportunidade incrível então peço que você comente aqui abaixo se tiver ficado alguma dúvida deixe um like nesse vídeo e confere mais uma vez se você se inscreveu no nosso canal beleza? então eu vou ficando por aqui um forte abraço para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos abraço!